Uma ponte para a intermunicipalidade. É assim que é vista a nova ponte pedonal e ciclável de Caniços, inaugurada no dia 14 de setembro pelos autarcas de Famalicão e Santo Tirso. A ponte ferroviária de Caniços liga os dois concelhos, entre as freguesias de bairro e Vila das Aves, e foi desativada em 2003, depois da remodelação do troço Santo Tirso-Lordelo da linha de Guimarães, que levou à construção de uma nova ponte na confluência dos rios Ave e Vizela. Em 2009, as câmaras municipais de Famalicão e Santo Tirso e a Rede Ferroviária Nacional celebraram um protocolo de colaboração técnica e financeira para a adaptação da ponte a trânsito pedonal. A intervenção envolveu um investimento de 265 mil euros e, para além da adaptação da ponte ferroviária a trânsito pedonal e ciclável, implicou ainda a criação de um sistema de drenagem de águas pluviais, a colocação de iluminação pública e a criação de zonas de estar nos topos norte e sul da ponte. Na cerimónia de inauguração, os autarcas sublinharam os benefícios trazidos para a população por esta obra, resultante de uma parceria entre os dois municípios. É uma ponte que aproxima, que torna mais próximas populações que estavam distantes, fruto de barreiras naturais, como é o rio, outras de construção humana, como é o caso da ferrovia. Mas deixe-me dizer que, nesta matéria, os autarcas, no caso de Famalicão e Santo Tirso, têm sido exemplares e, felizmente, têm dado até alguns sinais a outros níveis. Nós, autarcas, depois de eleitos, convergimos naquilo que é o interesse das populações. E esta convergência tem esse objetivo de servir as populações dos dois concelhos, das duas freguesias, das aves e do bairro, porque estas populações precisavam desta infraestrutura para que pudessem ter a comodidade e o conforto que lhes é devida. Estou certo que, à semelhança do que aconteceu neste caso, outras situações existirão. Uma opinião partilhada pelo autarca de Santo Tirso, que falou numa ponte para a intermunicipalidade. A verdade é que, cada vez mais, as populações e os problemas do território exigem parcerias intermunicipais, exigem protocolos, exigem que as políticas sejam tratadas a um nível superior ao do município. E este é um bom exemplo, não é um grande exemplo, do seu ponto de vista económico, mas do seu ponto de vista político tem muito significado. É uma ponte para a intermunicipalidade e para a supramunicipalidade, seguindo até o figurino do Comitê das Regiões e da Europa, dos países ou da Europa governada com governos multinível. Este é um bom exemplo de parceria com uma Câmara Municipal, a Câmara de Famalicão, e que deu resultados práticos que estão à vista. Esta colaboração entre os dois municípios vai continuar nas mais variadas áreas, como os transportes, cultura, desporto, ambiente, rodovia e sinalética. Já em marcha está o projeto de uma ligação por ciclovia entre Trofa, Famalicão e Santo Tirso. O que está de facto em projeto é a ligação da zona mais ajusante onde estamos, da Rabada, para a Trofa e para Famalicão, num projeto grandioso, que eu falei há bocado, de ciclovias, que incluem o miolo urbano da Trofa, o miolo de algumas partes urbanas de Famalicão e o miolo também de algumas partes urbanas de Santo Tirso. Este é um projeto que está em marcha no âmbito de 2020 e que permitirá, se isso for levado por diante, a ligação de uma parte significativa da Famalicão de Santo Tirso e da Trofa através de ciclovias e através, essencialmente, do corredor que significa o Rio Ave. De resto, esta ponta agora inaugurada em Caniços pretende também ser um estímulo ao uso dos transportes suaves, como a bicicleta, mas os municípios pretendem ir mais longe pedindo uma ferrovia que vá mais de encontro às necessidades das pessoas. Porque estamos a falar de uma área onde o investimento está feito. Agora é preciso criar condições do ponto de vista da adaptabilidade de circuitos e de horários para que vá de encontro aquilo que são necessidades das pessoas. Por exemplo, é preciso perceber qual é, as pessoas movimentam-se de onde para onde, em que horários, nomeadamente o caso das pessoas que trabalham em empresas, que têm um volume considerável de colaboradores. É preciso também adaptar, numa ótica que hoje existe e que tem sido implementada, que é a lógica do transporte porta-a-porta, ou seja, a customização do transporte, a adaptação do transporte em função das necessidades. Acabar com aquela ideia feita que o comboio tem que ser às 8h da manhã. Não. Se a pessoa precisar, se houver 200 pessoas que precisam do comboio às 8h10, onde deve ser às 8h? Deve ser às 8h10. Freguesias de bairro e Vila das Aves na fronteira entre Famalicão e Santo Tirso estão agora mais próximas com a inauguração da Ponte Pedonal e Ciclável de Caniços.